Eu lembro de você ligado no Sport TV, Galvão Bueno, comando o Bem Amigos. Com a participação de Arnaldo César Coelho, Renato Maurício Prado, Paulo César Vasconcelos e Alberto Helena Júnior. Desta segunda, 8h30 da noite, ao vivo no Sport TV. Placar de 20h19 para a Leiliana Paula. Ainda tem o set de ponte, a dupla de amarelo neste primeiro set. Saca da Juliana. Sacou a Juliana, recebeu o Leila. Ana Paula levantou, Leila atacou, Larissa cobriu. Juliana trabalha o contra-ataque, Larissa! Defesa da Ana Paula, voltou Juliana. Larissa levantou para a Juliana, está parado o lance. Pegou um dos toques da Larissa. Dois toques da Larissa, então é fim do primeiro set, 21x19. A dupla de amarelo, Leila e Ana Paula, tem 1x0 no jogo na decisão do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. Etapa de vitória está revendo ali, ó. O erro da Larissa, determinando o final do primeiro set, 21x19. Esporte TV, o canal campeão. Campeonato Paulista de Vôlei masculino. É hora de mais um confronto, mais um duelo emocionante. Então não perca São Bernardo e Santo André, neste sábado, 6 da tarde, ao vivo no Esporte TV. Campeonato francês. Neste domingo, tem dois jogos no Esporte TV. 1 da tarde, veja ao vivo Nancy e Lan. E às 6h10, Saint-Étienne e Paris Saint-Germain. Campeonato francês. Neste domingo, a partir de 1 da tarde, no Esporte TV. O WCT vai chegar à nossa praia. E as feras do nosso surf vão entrar em ação. É hora da galera torcer para o Brasil arrebentar e faturar essa. WCT, Etapa do Brasil, ao vivo. Em outubro, no Zona de Impacto dos canais Esporte TV. Outubro. TV sem canal GloboSat. É só eletrodoméstico. Os melhores shows internacionais do Monte Show Music Live. E os nacionais do Nação Brasil. No Premiere Combate, os lutadores brasileiros em dois super eventos da luta mundial. A Globo News completa 10 anos. Com a estreia de novos programas e séries especiais. No Canal Brasil, uma sessão de filmes com as inesquecíveis trafalhadas de Didi, Dedé, Mussum e Zacarias. Nos canais Esporte TV, Tênis Master Series e eliminatórias da Eurocopa ao vivo. O GMT mete a colher de uma competição que inferniza qualquer chefe de cozinha. Hell's Kitchen. No Universal Channel, vidente de mentira, detetive de verdade. Não virca os episódios inéditos de Saik. Estreando na rede Telecine. Jogos Mortais 2. A intérprete. Madagascar. Carga Explosiva 2. Outubro nos canais GloboSat. Você está acompanhando no Esporte TV a decisão da etapa brasileira do Circuito Mundial de Vôlei de Praia no feminino. Primeiro sete, 21 a 19 para Juliana. Ou melhor, para Ana Paula e Leila. Juliana e Larissa perderam o primeiro sete para Ana Paula e Leila. O Cláudio Amarelo tem 1 a 0 na decisão, Marco Freitas. O que diferenciou o primeiro sete foi o saque. Assim como na semifinal de ontem, Ana Paula e Leila continuam sacando muito bem. Com destaque para Ana Paula, forçando bastante o saque. Leva vantagem porque ela está sacando e ficando no fundo. Antigamente ela tinha a obrigação de sacar e bloqueio com suas antigas parcerias. Agora com a Leila, o saque fica no fundo. Pode aproveitar bastante o seu enorme potencial de saque. Principalmente nos jogos decisivos. Já que a Ana Paula é uma jogadora de muita personalidade. Ele também muito bem, bem na viragem de bola. Percebeu que a Larissa estava fazendo a cobertura das largadas. Optou pelo ataque na hora certa. Muito bem. Mas Juliana e Larissa sempre vendem muito caro. É uma grande dupla. Na minha opinião, é a melhor dupla do mundo no momento. Então tem muito jogo pela frente ainda. Vamos para o início aí do segundo set. Primeiro set, 21, 19 para Ana Paula e Leila. Começa o segundo set. Sacou Larissa. Para cima da Leila. Ana Paula faz o levantamento. Leila vai para o ataque. Bloqueio da Juliana. Começa bem o segundo set. A Juliana fazendo ponto de bloqueio. 1 a 0. E no jogo é o terceiro ponto de bloqueio da Juliana. Contra nenhum ponto de bloqueio da equipe da Leila e da Ana Paula. Sacou Larissa. Leila. Ana Paula faz o levantamento. Leila. Cobertura da Larissa. Juliana trabalhou contra-ataque. Larissa. Cobriu bem a Ana Paula. Leila fez o levantamento. Ana Paula. Ótima defesa da Larissa. É bom o rali. Juliana levantou. Larissa atacou. Tocou na Leila e foi para fora. Segundo ponto da dupla de verde. 2 a 0. Começando aí o segundo set. Da mesma forma que começou o primeiro. A dupla Juliana e Larissa fazendo 2 a 0. As equipes continuam com muita dificuldade de botar a bola no chão. Tanto a Larissa como a Leila. Ou seja, os dois equipes estudaram muito umas às outras. Um saque para cima da Leila. Ana Paula de segunda. Atacou para fora cometendo erro. Terceiro ponto de Juliana e Larissa. 3 a 0. A Ana Paula é uma jogadora que tem muita personalidade e costuma crescer justamente nesses momentos mais complicados da partida. Larissa faz o levantamento. Juliana. Cubriu a Ana Paula. Leila trabalha o contra-ataque. Ana Paula. Deu defesa da Juliana. Larissa contra-ataque. Juliana atacou lá no fundo. Vai fazer o quarto ponto. 4 a 1. Grande jogada. Olha que recorde perfeito. Gosto sempre de explicar para amigos de casa. O recorde é essa defesa. Quando o bloqueio sai da rede para compor o sistema defensivo mesmo. Ela defende e ela mesmo contra-ataque. Levanta a Ana Paula. Leila. Acabou bem a Leila. A repetição para você. A Alice apenas acompanhou. Vai no saco da Leila. É o terceiro erro de saque da Leila na partida. É sério. Tocada de 5 a 2. Tocada de verde que você vê. É 5 a 2 nesse segundo set. Saltou a Larissa. Levantamento. Encheu a mão a Ana Paula e botou no chão. Excelente ataque da Ana Paula. Depois de um bom saque da Larissa. O passe ficou complicado. Mas a Leila fez um excelente levantamento também. De manchete. 5 a 3. Bom saque. Larissa faz o levantamento. Juliana. Vai em cima. Redondou o botão no chão para fazer o sexto ponto. Tocada muito parecida. Agora foi a Juliana que fez um passo quase no meio do campo. Na sequência a Larissa foi obrigada a levantar de manchete. Juliana foi lá em cima com todo o seu vigor. Estourou uma diagonal no fundo do campo. Três pontos da vantagem até agora nesse segundo set. Para Juliana e Larissa. 6 a 3. Leila recebeu. Ana Paula fez o levantamento. Leila olha o bloqueio da Juliana. Sétimo ponto do Juliana e Larissa. 7 a 3. Excelente bloqueio da Juliana. Como ela percebe a largada. Ela aproxima. Espera. Dá o tempo certo para saltar. Sustenta no ar. Com a mão esquerda vai lá em cima. E consegue bloqueio. Quarto ponto de bloqueio da Juliana na partida. Sacou Juliana. Leila recebeu o levantamento. Leila vai para o ataque. Ótimo cometer. Larissa Juliana botou no chão. Aproveita a oportunidade. Juliana bota no chão para fazer o oitavo ponto. Está revendo. Olha só. Arredondando e botando no chão. Juliana oitavo ponto. 8 a 3. Abre 5 de vantagem agora. Vantagem importante. Mérito todo a Larissa que fez esse levantamento de primeira para a Juliana. Surpreendendo completamente a Leila na Paula. E pararam o jogo. Clássico argentino ao vivo no canal campeão. Boca Juniors primeiro colocado no campeonato recebe o Vélez Sarsfield. Que precisa vencer para se aproximar do líder. É neste domingo 4h10 da tarde ao vivo no Sport TV. Junta da direita formada por Patruíos e Márcio. Eles estão no segundo lugar no ranking do Jão. Está vendo aí a Juliana. Ajeitando por ali. A imagem da dupla de amarelo. Leila e Ana Paula. Segue mais ou menos da mesma maneira. A Juliana e a Larissa conversam bastante. Na verdade é a Larissa que conversa muito com a Juliana. Quem comanda o time e tal. E a Ana Paula e a Leila preferem.